As pessoas ficavam surpresas quando viam ele vestido. Tem a viseira, que é para ele enxergar e ir para caminhar, tudo. A cauda dele, que se chama o rabo, tem o vestido também, que é para não ter nada para as abelhas ofendidas. Meu nome é Manuel Juracir Vieira. Moro aqui em Monte Alegre, no município de Itatira. O jumento foi uma coisa que a gente trabalhando com uma turma de 20 pessoas da apicultura, aí a gente trouxe um carrinho de mão para ir buscar as melgueiras lá no apiário. Aí os colegas perguntaram se dá para fazer uma roupa para o jumento trabalhar na apicultura também. Eu disse que dá. Aí eu fiz e hoje o boneco é o jumento apicultor, que hoje trabalha na apicultura aqui junto comigo, era ele. Olha, meu filho, é o seguinte, é porque a abelha, se você não tiver potrejido para chegar até elas, não adianta. E aí foi o caso de eu inventar essa roupa para ele, para poder eu chegar até lá e ele também. Para fazer a roupa do jumento, para ele trabalhar, foi uns 15 dias só. Foi rápido. Até porque eu tive tanta sorte que pela primeira vez que eu fui usar a roupa nele, ele não teve nada a refugar. Olha, os outros apicultores, para transportar o mel deles, eles fazem essa transportação com a maior dificuldade. Por quê? Porque eles não tiveram a paciência de inventar esse tipo de trabalho que eu tive aqui. O cara, no meu modo de entender, ele é um animal que tem a especialidade dele. Até porque dentro do trabalho que ele vive fazendo. Porque não é todos. Porque é uma coisa que em outra parte não tem. Só eu aqui, em Itatira, que tive a atenção de fazer essa roupa e deu certo. É um grande amigo.